E uma lei nova também está garantindo os direitos de quem viaja de ônibus. A partir de agora, o passageiro que desistir da viagem ou sofrer com os atrasos poderá pedir o dinheiro de volta. Mesmo com a bebê doente, Ana e Arlete chegaram muito antes para pegar o ônibus para o Rio de Janeiro. Porque assim, às vezes pode acontecer algum imprevisto, né? Você nunca sabe, né? O que é importante saber é que uma nova lei federal dá agora mais garantias para os passageiros de ônibus. O texto diz que os bilhetes terão validade de um ano, a partir da data de emissão, mesmo com data e horário marcados. Antes do embarque, o passageiro que mudar de ideia terá direito ao reembolso do valor pago. E a empresa tem 30 dias para devolver o dinheiro. Em caso de defeito com o ônibus que gere um atraso de mais de três horas, a empresa tem que arcar com os custos de alimentação e hospedagem dos passageiros. A nova lei diz também que as empresas de ônibus têm que divulgar as regras. E o texto é claro, nada daquela letrinha miúda no verso dos bilhetes. Os avisos têm que estar em locais bem visíveis, já aqui no guichê, nos ônibus e também nos terminais de embarque e desembarque. Demorou para eles perceberem que passageiro de ônibus também precisa desse conforto, dessa segurança? Demorou bastante, até porque a passagem aérea está quase mesmo, falou que é passagem terrestre. Eu achei excelente, até porque é uma prestação de serviços, né? A gente se sente muito mais garantido no nosso direito de consumidor a partir do momento que você tem esse resguardo da lei.